No tag de volta aí galera, tem uma bomba pra contar pra vocês, uma pendência da antiga gestão do Grêmio que explodiu agora nessa gestão nova de Alberto Guerra. Antes de começar esse vídeo, gurizada, eu tô com uma nova loja aí, uma parceria muito forte, a loja está começando, mas tem itens lá de muita qualidade. Loja de camisa de time, porém, hoje tem duas camisas lá cadastradas, que é a do Brasil, a amarela e a azul. Tá com preço promocional, então pra vocês que estão assistindo agora, se colocarem o cupom no tag, é só escrever N-O-T-A-G, escreveu o cupom lá, vocês já vão ter 15% de desconto. Então vai lá, gurizada, e se vocês pagarem no Pix, tem mais 15% ainda, é muito desconto. Então entra agora no site ntgeimportes.com.br, camisa da seleção brasileira, amarela e azul, é altíssima qualidade pra vocês curtirem a Copa do Mundo aí, beleza? Vamos lá então, vamos falar sobre Alberto Guerra, essa bomba que caiu agora no colo do nosso novo presidente. Gente, a nova gestão do Grêmio é surpreendida por uma pendência de bicho por acesso à Série A. Isso é uma notícia lá do Gaúcha CH, eu vou explicar pra vocês, tá? É assim ó, o Grêmio vai ter que ir atrás de empréstimo agora, pra pagar os jogadores por um bicho, né? É uma premiação por ter subido pra primeira divisão, uma coisa lamentável, né? Ter que pagar bicho pro jogador. Já ganham um salário estratosférico e ainda vão precisar de mais dinheiro por ter subido pra Série A. Infelizmente, cara, isso é realidade e infelizmente ainda deixaram pra próxima gestão, né? Pra gestão do Alberto Guerra ainda essa pendência. Então há três dias, após a posse aí, a nova direção do Grêmio, da gestão do Alberto Guerra, tá se inteirando aí sobre a administração da instituição do Tricolor. E uma questão que acabou surpreendendo os novos gestores é que o Departamento de Futebol tomou conhecimento da necessidade de quitar o bicho pelo acesso da vaga à primeira divisão, que foi acordado com um grupo de jogadores em 5 milhões de reais. O Paulo Kalef e Antônio Brum, vice-presidente e diretor da área, respectivamente, ficaram sabendo aí desse tema agora no dia 17. Em relato aí, lá na Rádio Gaúcha, o Kalef deu pistas sobre essa dívida. Falou assim, ó. Nós temos o detalhamento quando há legitimidade para se obter todas as informações. Vou não referir. Vou deixar que o presidente Guerra, no momento oportuno, fale sobre a questão. Mas há um compromisso importante que o Grêmio vai ter que arcar. Isso gera uma situação de composição financeira relevante. Algo que não tínhamos a informação até então. Cara, que sujeira, que bagunça que fizeram aqui no Grêmio. O valor de acordo assinado entre as lideranças do elenco, Romildo Bolzã, ex-presidente, o Denis Abraão, ex-vice-presidente, além de outros executivos, prevê 5 milhões de reais extra para divisão entre funcionários do Departamento de Futebol. O bicho, né, como é chamado, é a premiação, né, uma quantia no meio futebolístico que foi relatado no fluxo de caixa aí da administração passada, né. Que foi uma, cara, uma vergonha. Já foi uma vergonha essa administração do Grêmio do ano passado. E ainda assim, não foi entregue, cara. Isso é bizarro. Ainda largam com essa bomba. Cara, o que fizeram com o Grêmio, velho? O que fizeram com o Grêmio? Mas enfim, os recursos a serem impregnados em investimentos para 2023 e reforços devem sofrer reduções por causa desse bicho que o Grêmio vai ter que pagar. Pra vocês terem ideia do pepino que o Grêmio se meteu. Em paralelo, o Grêmio aí ajusta as contas para o próximo ano. Além de buscar por um técnico, né, e executivo, o Grêmio também analisa o mercado para o CEO. O Cristiano Kuller, como a gente já trouxe aqui, ele não foi aceito, né, não aceitou porque quis ficar no Palmeiras. Preferiu permanecer no Palmeiras. E por enquanto, o novo conselho de administração gere o clube enquanto aí os profissionais são prospectados no mercado. O Fábio Floriani, que é o vice-presidente encarregado de monitorar as finanças do Tricolor, ele tem uma vasta experiência e vai estar ajudando, né, o Grêmio aí nessa situação precária. E uma suplementação orçamentária já está prevista anteriormente, né, antes de assumir a gestão já estava prevista essa suplementação orçamentária que suprirá as verbas de jogadores que não foram negociados. Dessa forma, o empréstimo tende a ser obtido junto aos bancos. Isso... Ai, gurizada, eu tenho medo, cara, eu tenho medo, eu tenho medo, 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 porque... Cara, imagina, já estamos mal de grana. Tem que pagar empréstimo para pagar os jogadores que estão na linha que são umas naba e ainda jogadores que provavelmente vão estar saindo do Grêmio. É lamentável a situação do Grêmio, é lamentável. Para vocês terem uma ideia, o Grêmio vai ter que pagar o bicho que já é lamentável isso e ainda não foi pago, tipo, deixaram para essa próxima gestão, o Grêmio já está todo ferrado. É, gurizada, comenta aí mais o que vocês acharam sobre isso. Para mim foi uma bomba da noite, mais uma bomba, toda noite tem uma bomba, né? Uma noite é uma coisa, outra noite é outra. Agora o Grêmio precisa renovar com o Renato, que eu acho que vai renovar. Eu já preciso de um CEO e preciso de um diretor executivo que ainda não temos nome no Tricolor. Beleza, gurizada? Deixa o likezão, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho